Vim aqui buscar meu pai da reclama da vida, falando sozinho e tudo. Ô, vambora? Tô indo embora, tá? A mãe já mandou vim te buscar. Quem? A mãe? Ela já chegou? Bora. Tá isso aí desde as nove da manhã, já é quatro da tarde, velho. Só almoçou. Almocei? Pra quê? Pra quê? Vai embora, cara. Aproveita que a mãe ainda não chegou. Cadê o chão, cara? Cadê o chão? Que lindo! Oi, Jojo. Boa tarde. Fala inglês aí com ela, velho. Ah, Plank is too the love of you. I love you, baby. Bebi uma, duas, três, quatro. Fala em árabe com ela agora, velho. Nossa, malarecha! Oi, Martão! Oi! Oi! Enxocou aqui na minha cabeça, porra! Té, dedo. Já está indo. Té, dedo. Té, dedo. Té, dedo. Té, dedo.